Fala família de fibra, estamos de volta aqui para mais um vídeo Rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar explicando para vocês O porquê muita gente infelizmente não consegue mudar a situação de azulão Por que muita gente não consegue fazer um azulão que correu voltar o que ele era antes, beleza? No vídeo de hoje vocês vão ficar por dentro de tudo isso O porquê muita gente não consegue, onde é que muita gente erra? Para não conseguir recuperar o azulão E o porquê muita gente ainda continua com a ilusão que o azulão que corre não pode voltar o que era antes, beleza? Vai ficando com o vídeo até o final para que vocês entendam Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar bastante, beleza? Vai segurando Então rapaziada, estamos de volta e vamos para o que interessa Vocês vão ficar por dentro de como funciona isso, beleza? Primeira coisa que vocês tem que entender É muito importante, rapaziada A forma que você trabalha com o seu animal é muito importante A forma que você pega, a forma que você trata, como que você sai Tudo isso influencia muito para você conseguir isso com o azulão Tudo isso influencia muito para você tirar o azulão do que ele está Sem cantar, corrido Para fazer ele se tornar um pássaro bom Muita gente tem ilusão que o azulão que corre não volta a ser um azulão bom Muita gente infelizmente ainda tem a ilusão que o azulão que corre é porque não presta É justamente porque ele não sabe manejar um azulão exatamente Se você pensa desse jeito meu querido Eu falo para você o seguinte Infelizmente você não aprendeu a fazer um azulão que se torna bom Você compra o trabalho dos outros Você compra um pássaro feito Você não aprendeu a fazer Por isso que você tem na sua cabeça que um azulão que corre não pode voltar a ser um azulão bom Bom, beleza? Rapaziada, entenda bem Forma de se pegar em azulão quando ele está frio tem que ser delicada Como assim, Johnny? Deixa eu dar um exemplo para vocês Se o local que ele está é escuro Não pegue a gaiola de azulão frio, topetado, no escuro Acende a luz, deixa ele se movimentar e depois vai lá e pega a gaiola Johnny, o que isso tem a ver? O que tem a ver é que o pássaro vai pegando trauma de você O pássaro já está frio, já está corrido Quando você ficar pegando ele à noite Sempre que você pega ele na parte escura Ele vai se bater Então ele vai criando trauma Ele vai criando medo de você Então é provável que ele não abra com você Não abra na sua mão Justamente por isso ele cria um trauma de você Ele cria medo E se você faz com que o azulão tenha medo de você Ele não vai te responder Você não vai conseguir abrir esse pássaro Mas vai ser muito difícil abrir esse pássaro se ele está com medo de você O animal tem que se sentir bem próximo de você Se ele não tem confiança em você Ele não vai te responder Vocês estão entendendo? Então essa é a primeira Não se mexe com o azulão de noite Frio E nem na parte da manhã se o local for escuro Vai pegar, deixa ele se movimentar Te ver de longe Aí sim você vai lá e pega Passa confiança para ele Outra situação Rapaziada, entenda bem Azulão que corre É como se ele perdesse a autoestima É como se ele perdesse a confiança Ele acaba ficando um pássaro Que não tem tanta confiança nele mesmo Então o que acontece? A fêmea não vai resolver o problema do seu azulão Esquece isso Esquece essa coisa que Ah, o azulão correu, voa na fêmea Ele vai Não vai Eu garanto para vocês que não vai E se seu azulão abrir com essa fêmea Você vai estar fazendo um azulão covarde Ele vai voltar com o rei de novo Vocês estão entendendo? Então outro ponto Fêmea não vai resolver o problema do seu azulão Beleza? Outra coisa Outra coisa, rapaziada É muito importante Barulhos de fêmea ou de outros Cara, isso é uma ilusão Isso aqui Youtuber Youtubers Que falam de dicas e manejo Quando eles botam uma fêmea lá Vai abrir seu pássaro em 15 minutos Cara, ele quer visualização O seu pássaro não vai abrir nem com 15 Nem com 20, nem com 30 Vai prejudicar o seu manejo Vai prejudicar a sua ave Vocês estão entendendo? Você já viu passar aqui no meu canal Fêmea de azulão Para abrir um azulão em 15 minutos Em 20 minutos Não serve Eu garanto para vocês com toda palavra Não serve Não vai resolver problema nenhum Seu pássaro não vai abrir Não vai Você vai estar piorando a situação Você vai estar deixando mais distante O resultado Vocês estão entendendo? Então esquece o negócio de barulhinho de celular De fêmea, baixando, pedindo gala De não sei o que Pássaro Azulão principalmente Para ele ter uma aceitação de um piado de fêmea pedindo gala Ele tem que estar aberto Se ele não estiver aberto Automaticamente ele associa Que há um macho naquele território Então ele continua corrido Por que de onde ele associa isso? Porque a fêmea Apesar de ser muito fácil Aprontar uma fêmea de azulão A fêmea de azulão Ela só apronta Se tiver outro azulão Em seu território E o animal sabe disso Só que infelizmente Tem criadores que não sabem disso E o meu papel aqui É explicar para vocês Beleza? É simples Vai pegando Que o resultado vem Vai pegando Vai pegando Vai manejando O resultado vai vir Tenho certeza Outra coisa Muito importante Rapaziada Veja bem O passeio Ele é de extrema importância É muito bom Só que o azulão correu O azulão está corrido O azulão precisa de descanso Ele precisa do lugar dele Do lugar dele Sol, banho e volta Ele precisa de descanso Então rapaziada Entenda Você fez isso Com o seu animal Você deu o descanso Que ele precisa Aí sim Você começa a passear Em locais abertos Em locais onde tem Outros pássaros soltos Beleza? Mas não da mesma espécie Beleza? É por isso que muita gente Infelizmente Não está tendo resultado Que um azulão Não está conseguindo fazer Um azulão Porque não Bota na cabeça Essas coisas simples E fica procurando Aqui no Youtube Fórmulas mágicas Fica procurando Dicas A cor vai resolver O problema do dia Para a noite E não vai Azulão Não se mexe Dessa maneira Muita gente Trabalha Para ter um azulão Covarde E é por isso Que tem na mente Que azulão É covarde Que tem na mente Que o azulão Depois que corre Não volta Todo pássaro Todos Se ele estiver Bem fisicamente Se ele estiver Descanso Se ele estiver Sendo bem alimentado Se estiver aberto Eu garanto Que ele entra Em qualquer disputa De canto Todo pássaro Isso é extinto Do animal Isso é dele Isso é da natureza Isso vem No DNA do animal Ninguém tira Isso do animal Só que o manejo Errado Só que o trabalho Errado Faz com que O pássaro Aja de forma Diferente Faz com que O pássaro Não se torne Aquilo Que Normalmente Ele tinha que ser Vocês estão pegando Se está pegando Vai deixando nos comentários Rapaziada Então rapaziada O vídeo vai ficando Por aqui Eu não vou esticar Um monte que Já estiquei bastante Rapaziada É mais ou menos isso Esse é o motivo Principal Presta atenção Nesses detalhes Nessas coisas Eu já passei Muitas dicas De azulão aqui Bacanas Que ajudaram Muita gente Muita gente Entendo resultados Com essas dicas Então eu tenho certeza Que você vai ter também Beleza Você aí Caiu de paraquedas Cara Não sai desse vídeo Se inscrever Se inscreve Porque todos os dias Eu trago vídeos Com dicas como essa Beleza Então não perde tempo não Clica o dedão Nesse botão Seu vermelho Clica no sininho do lado Porque postei um vídeo Automaticamente O YouTube te notificará Que eu estou trazendo Vídeo novo aqui Então você não vai perder vídeo Nenhum Beleza Isso é mais um vídeo Tamo junto E até o próximo Bora